Eu vou falar das maravilhas do mundo, o Colosso de Rode está no roldo mais bonito. Eu vou falar das maravilhas do mundo, o Colosso de Rode está no roldo mais bonito. Eu vou salvar o jardim suspenso da Babilônia, a muralha da China e as pirâmides do Egito. Salvo também o farol da Alexandria, o carnaval dos brasileiros, Mangueira e companhia. Toda essa beleza tem sua propriedade, agora vou enaltecer a estátua da liberdade, da arte cinematográfica. Também veio o televisor, o Brasil se simboliza com o Cristo Redentor. Vou falar do meu Nordeste, Senhor Cabra da Peste. Primeiro é a Bahia, porque ela se destaca no candomblé e na magia. No festejo de São João, nessa dança da região, quadrilha, forró e coco, tambor de crioulo e baião. O amo canta, guarnece seu batalhão. Você sente a terra tremer no som das matracas, tambor de pandeirão. O amo canta, guarnece seu batalhão. Você sente a terra tremer no som das matracas, tambor de pandeirão. O amo canta, guarnece seu batalhão. Você sente a terra tremer no som das matracas, tambor de pandeirão. Acerto! O amo canta, guarnece seu batalhão. Você sente a terra tremer no som das matracas, tambor de pandeirão. O amo canta, guarnece seu batalhão. O joço de rosto está no rosto, mas sim. O amo canta, guarnece seu batalhão. E eu vou salvar o jardim suspenso da Babilônia. O amo canta, guarnece seu batalhão. O farol da Alexandrinha, o carnaval dos brasileiros. O amo canta, guarnece seu batalhão. 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 O sabor de fio de baralhão Mas todo mundo quer que vim o amor de um baralhão Vamos cantar, conhece seu batalhão Porque sempre a terra também Vamos cantar, conhece seu batalhão Porque sempre a terra também Vamos cantar, conhece seu batalhão